E eu já estou aqui com o ASICS Versa Blast 2 nos pezinhos, tênis que me acompanha no meu treino de hoje para contar tudo para vocês sobre esse modelo da ASICS, depois da vinheta Salve salve galerinha da zoeira, beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e hoje é dia de ASICS aqui no canal ASICS Versa Blast 2, esse tênis aqui é muito simples, mas muito levinho, muito confortável e com bom amortecimento e eu vou contar tudo sobre ele depois que vocês deixarem o joinha nesse vídeo, se inscreverem no canal se não estiverem inscritos e ativar o sininho para o YouTube te mandar todas as novas notificações de vídeos que a gente posta por aqui e tem vídeo de tênis toda semana, não fique de fora hein ASICS Versa Blast 2, vamos falar sobre esse tênis aqui, começando pelo cadarço o cadarço dele é um cadarço bem fininho, achatadinho e um pouco áspero ele tem a furação extra aqui que eu não precisei usar e o ajuste ficou perfeito no meu pé dois nozinhos como eu faço em todos os tênis para o ajuste ficar mais perfeito ainda e não ter risco de soltar mas ó, cadarço e ajustes aprovados o cabedal desse tênis aqui é um cabedal em mesh, duas camadas ele é uma peça única aqui, fusionada com essa parte do logo da ASICS não tem muita clipagem de contraporte ó, é bem molinha ele tem um conforto bem bacana, a primeira camada de fora aqui é bastante abertinha e elástica a de dentro é um pouco confortável aqui, não é tão áspera na parte da lateral aqui é praticamente transparente entra bastante vento, super respirável ele tem uma forma média e um número a mais que o seu casual já é o suficiente a entressola dele é uma entressola bastante macia e bastante gostosa de correr com ela ele é bem baixinho ó, pra quem tá órfão desses tênis mais baixinhos com pouco amortecimento e gosta desse tipo de tênis vai gostar bastante desse daqui ele não é daqueles mais rígidos, ele é bem macio por sinal fica mais pros intermediários ali, 8mm de drop e com certeza ajuda muito na sua corrida eu usaria ele facilmente pra 5 e 10km, como eu usei hoje pro meu treino de 5km acima disso, como eu gosto de mais amortecimento, gosto de tênis mais estruturados talvez preferisse outros modelos mas esse daqui com certeza seria um dos que eu usaria facilmente pra 5 e 10km pela entressola ser bastante macia e ter uma resposta até que bem bacana questão de solado, tem pouca borracha no calcanhar aqui tem essa partezinha preta em borracha na parte da frente aqui esse bigodinho preto em borracha também todo o restante é direto na entressola as partes da propulsão, geralmente da galera que aterriza com calcanhar também protegidas a parte do meio aqui vai ter um desgaste um pouco mais acelerado mas com esses reforços de borracha na frente e atrás vão ajudar bastante a ter uma durabilidade razoável ele é um tênis muito flexível na parte da frente aqui na parte de trás não dobra tanto tem um suporte um pouco melhor nessa parte do calcanhar por não ter clipagem de contra forte na entressola e no solado eles compensam essa estabilidade deve durar pelo menos aí uns 500 quilômetros tranquilamente pelo custo benefício vale muito a pena e a sensação de corrida desse tênis aqui é bem boa como eu disse é um tênis que abraça bem legal o pé ele tem um cabedal super bem respirável aqui bem confortável a entressola dele é macia em pouca quantidade então pra quem gosta desses tênis mais baixinhos aí vai curtir não tive problema com o grip dele por ter pouca borracha mesmo assim ele me deu uma boa propulsão um impulsionamento bacana não ficou escorregando mesmo no chão seco e no chão molhado também no geral é uma ótima opção entre os tênis baratinhos principalmente pra quem curte tênis mais leves e mais respiráveis e no visual também é um baita tênis é super bonitão ficou muito bem no meu pé vestiu bastante legal no meu pé é um tênis muito bonito nessa cor em cinza ficou bem legal também e eu gostei e vocês o que acharam dessa parte do visual desse tênis? deixam nos comentários pra gente trocar umas ideias porque é hora de pôr esse tênis na balança o balanço do canal já está aqui a postos é ligada pra me falar que o Eiskis Versa Blast 2 no tamanho 41 masculino está pesando 211 gramas eu falei que ele é um tênis bem levinho não falei? 211 gramas é surpreendentemente bom pra um tênis de entrada eu sempre falo que entre 250 e 300 gramas tá super dentro da faixa que eu acredito ser ideal e se tiver abaixo de 250 e bem abaixo de 250 então o que eu posso falar? tá super bacana como eu disse quem gosta de tênis bem levinhos vai gostar bastante do Eiskis Versa Blast 2 mas Marcelão quanto é que está custando esse tênis aí? conta pra gente o valor de lançamento dele foi R$299,99 mas você já acha hoje em dia facilmente ele por menos de R$200 hoje estou consultando no dia que estou gravando eu achei ele facilmente por R$199,99 vou deixar o link pra vocês na descrição e também no comentário pra vocês comprarem com esse desconto e se eu tiver cupom também vou colocar tudo na descrição primeiro no comentário pra ajudar vocês a economizarem sempre e você já correu com o Eiskis Versa Blast 2? com a versão anterior dele? deixa nos comentários o que você achou de correr com esses tênis da Eiskis para ajudar outras pessoas a saber se devem ou não investir seu dinheirinho nesse tênis da Eiskis se você chegou até aqui um grande abraço até o próximo vídeo tchau